Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal! Vocês estão no Future Hacker. Vamos aqui para o segundo bloco de entrevista com o Super André Espiridião, um designer especialista em realidade virtual, realidade mista. Eu até falei no bloco antigo, ele é efetivamente o nosso Future Hacker. André, bem-vindo de volta. Eu queria já emendar uma pergunta, falando um pouco de futuro, falando até um pouco do Black Mirror. Tem um episódio do Black Mirror, que é de VR, uma experiência de VR, que dois amigos assumem personagens aí no mundo, tipo Matrix. Então, se acredita que isso efetivamente pode acontecer, ou pode até se tornar popular, quer dizer, ou seja, a pessoa tem duas vidas, uma vida presencial e uma vida virtual, e aí já também, já emendando essa pergunta, entrando no... já que estamos na parte dos filmes, no Black Mirror, que você tem uma coisa de virtual, né? Você acredita nessa evolução do VR, assim, eu estou falando aí para daqui a 10, 20 anos? Cara, eu acho que isso já é muita realidade. Essa vida paralela já é uma realidade há muito tempo, né? Desde que surgiram jogos Massive Multiplayer RPG Online, eu acho que muitas pessoas têm uma vida paralela, né? Warcraft, enfim, jogos dessa linha aí já criaram esse caminho, já abriram caminho para você criar um personagem e ter uma vida que você chega em casa depois do trabalho e continua e joga esse lado B. E não só isso, você investe não só tempo, mas você customiza o seu personagem, ou seja, assim como você faz com você mesmo, né? Você escolhe as coisas que você quer ter, você escolhe os contatos que você quer fazer, as aventuras que você quer seguir, os jogos já permitem isso, né? É um mundo paralelo. A diferença aí é a imersão, de fato. O quanto que você está colocando o seu corpo em risco, entre aspas, risco, né? Porque quando você está olhando numa tela e você tem alguma coisa a perder, você consegue ainda entender que você está no seu quarto, você entra ali, mas é uma abstração, ela não é tão corporal. Quando você está dentro da experiência, e por isso que eu digo que o corpo é importante, né? Você se vê de uma maneira diferente e você poderia, cada vez mais, né? Quanto mais se explorar a abertura de canais sensoriais e a abertura de, enfim, essa porosidade do nosso âmago em relação a uma mídia digital, a um programa de computador, quanto mais a gente faz isso, mais a gente abre a nossa vulnerabilidade. Não é a mesma coisa. Tudo bem, apesar de você ter apego, um apego psicológico pelo personagem, é diferente de, ah, vai abrir um alçapão embaixo de mim, eu vou cair, eu vou ter a sensação de que eu estou caindo. Porque isso está trabalhando com a minha estereoscopia, da minha visão, e eu estou tendo a sensação de queda, a sensação de movimentação. Então, isso é diferente. Então, quando a gente passa a ter mais skin in the game, a gente bota mais o nosso corpo à prova, eu acho que a gente se sente mais dentro daquilo. Então, não dá para dizer que hoje, pronto, já tem uma vida inteira lá, um para um. Não, mas com essa progressão e evolução, dessa imersividade, eu acho que sim. A questão é, sempre vai ter um limite, né? Sempre tem. Quando a gente fala de uma circulação de um ser humano, de um indivíduo, a gente passa pelo Uncanny Valley. Aquele limite onde eu fiz quase tudo que significaria uma pessoa, eu reconhecer algo como um indivíduo, mas tem uma coisinha de nada que me diz que isso não é uma pessoa de fato. Não só para trabalhar o ser humano, mas também tudo que é relativo à experiência. Para eu sentir que essa experiência não é real. Por outro lado, hoje a gente já pode viver coisas em realidade virtual que não são possíveis de viver na realidade. Eu, por exemplo, eu montei um pequeno simuladorzinho de corrida aqui no meu quarto. Então, tem volante, tem o assento. Então, usei muitas peças de carro de verdade que eu adoro jogar ali. Então, eu estou até trabalhando com a questão áptica para eu sentir a vibração do motor, enfim, sentir a textura do asfalto, se eu perdi a aderência ou não, que são elementos que você leva em conta para conseguir ganhar milésimos de segundo. Mas eu não vou ser um piloto de rally da vida real. Então, eu vivo uma fantasia mediada por tecnologia e por uma imersividade. Eu passo horas já, três, quatro horas. Suo, como eu suaria de fato. Só que eu não corro risco de morte. Apesar disso, eu prefiro não capotar o carro porque, primeiro, eu quero fazer bons tempos e eu também não quero... A sensação é meio ruim, né? É meio desagradável. Acho que esse é o ponto de você viver numa outra realidade. E essa personalidade que você fala, eu acho que é uma questão de transportar essa linguagem dos jogos para dentro dessa experiência, seja qual for o mundo. Tem por causa do Second Life, que foi algo que veio um pouco antes até do tempo, talvez. Enfim, mas já valeu porque está aí a ideia e pode ser levada adiante. Tem o próprio Minecraft, que as pessoas, enfim, a criançada é um puta sucesso e investe tempo ali fazendo crafting o ambiente ao redor para ter valor de vida paralela precisa existir um certo trabalho. E acho que isso aconteceu, também chegou a acontecer no Second Life. Você investir dinheiro, não necessariamente mais dinheiro, mas tempo seu em criar um ambiente ali, isso vira quase um real estate, quase uma propriedade, assim como qualquer outra, com muitas ressalvas, é óbvio. Você ainda precisa de um lugar físico para fazer uma experiência VR. Então, existe uma hierarquia. O mundo físico ainda manda no mundo virtual, mas passa a ter valor também esse mundo virtual. Mas tem muito de se colocar nesse ambiente e conseguir customizar esse ambiente, conseguir ver o que o outro fez. Então, levar o outro e ver o corpo da outra pessoa. Uma coisa que, por exemplo, é super interessante no contato visual é o eye tracking. Então, eu conseguir olhar no olho de alguém é essencial para eu poder obter um contato humano. Para começar, para começo de conversa. Você conseguir acenar alguns gestos, é interessante, mas o olho no olho é algo que diz muito. E tem muitos óculos já que estão vindo com o eye tracking, né? Quem ainda é um pouco mais experimentais, ainda não está no mainstream, mas é super interessante, né? Quem é que parou para pensar que seria tão relevante o eye tracking para uma relação social? Hoje se usa muito para ferir performance de gôndola de supermercado, de embalagens, comportamento, pesquisas. Computador vindo mais perto do nosso corpo, não tem como não agregar valor para a reprodução de uma experiência imersiva. Perfeito. Tem até uma... Eu acho que assim... Eu não sei... Eu também não tenho... Eu já vi isso aí já há um tempo atrás, acho que há um ano atrás, que é, inclusive, o VR sendo usado para tetraplégicos, né? Para paraplégicos, quer dizer, até do ponto de vista de curar a depressão, assim, né? Para eles viverem um outro mundo ali e, ao mesmo tempo, isso começa, né? Talvez para esse tipo de utilização também, né? Você conhece... Sabe se isso está sendo praticado, isso está sendo feito? É realmente... É muito incrível você... Existe, inclusive, um paper muito legal que fala sobre como, através de uma interface de realidade virtual, você consegue controlar um rabo, porque existe uma estrutura vestigial nossa que a gente tem rabo, né? Pelos nossos ancestrais. E a gente tem ainda uma área adormecente no cérebro para controlar isso. E tendo o VR, a gente conseguiria controlar. Enfim, é um paper bem interessante, né? Foi feito esse estudo. Isso prova que a gente está conversando, muitas vezes, com uma ancestralidade nossa, uma coisa nossa que está adormente e a gente nem conhece. Bem legal, cara. Bem, vamos dar uma puladinha do VR e vamos entrar um pouco do 5G. Todo mundo sabe que o 5G é uma grande revolução aí. Eu queria saber, assim, qual é, na sua opinião, o impacto do 5G aliado à internet das coisas, né? Na vida das pessoas. A principal coisa que se fala em relação... Que se falou, vem se falando em arquiteturas de IoT há muito tempo, já é o pressupor unidade da coisa que a gente está conectando, né? Se a gente está falando de internet das coisas, está bom. Mas quanto custa colocar essa coisa na internet? E eu acho que o primeiro impacto é esse, poder popularizar. Então, hoje, a gente precisa depender de uma série de dispositivos numa arquitetura de rede para poder conectar um dispositivo qualquer de casa na internet. E quando a gente está falando de 5G, você conecta ele direto na internet. Então, de certa forma, a gente já tem em casa diversos dispositivos que podem se conectar direto. Tem o tablet, tem o smartphone, tem o smartwatch. Então, tem várias coisas que já estão ligadas diretamente. Você tem que passar para um roteador, você tem que passar para a internet a cabo. Você poder ter um fluxo sem atrito em diversos contextos de uso. Hoje mesmo, por exemplo, existem microcontroladores, até microprocessadores, que têm o Wi-Fi e o Bluetooth embutido, o USB, por exemplo, da Expressif, que tem... Isso é um chip super barato e tem muitas soluções que já estão disponíveis que passam por essa arquitetura deles. Então, com pouquíssimos dólares, você tem um dispositivo dual-core com Bluetooth e Wi-Fi. A ideia aqui é, se você precisaria ter um Bluetooth e um Wi-Fi como etapa de conexão na internet, agora, daqui a pouco, em breve, você vai ter um desse que já conecta direto. E aí, o impacto é você poder, enfim, poder pensar em algumas soluções sem bater com a cara na parede. Então, essa é mais uma das coisas. Existindo também, ao longo do tempo, outras soluções, que é a LoRa, você tem antenas que conversam com dispositivos, mas, assim, ainda assim, é uma antena que é cara e precisa ter infraestrutura. Conversando diretamente com a rede é algo que torna-se bem diferente. Inclusive, tem um projeto que eu, muito tempo atrás, lá na FLEG, a gente fez, bem legal, de caixas conectadas. Então, a gente criou umas caixas para uma ação do Manual do Mundo que elas conversavam diretamente com a internet e abriam quando tinha um vídeo novo no canal. E, na época, a gente teve que criar estruturas de backup porque a cobertura, não era nem 4G ainda na época, acho que foi em 2014, não tinha um 4G super abrangente. e a cobertura era muito falha, eventualmente, não conseguia acessar dentro da agência onde foram feitas essas ações. Isso é bem o que, acho que sintetiza bem o ponto, a gente tinha que ficar criando estruturas de backup, de sincronismo, de pré-sincronismo para poder abrir ao invés de a gente esperar que a gente pode contar com um sistema que vai ser real-time e vai simplesmente funcionar. E o tempo é muito importante quando a gente fala de informação. se a gente tem dispositivos que lidam com a informação e geram a informação e estão conectados à internet, a gente precisa conseguir contar com esse serviço e a validade da informação é muito importante. Sei lá, um dispositivo que detecte incêndio não pode não funcionar de vez em quando. O ponto que a gente pode confiar, a confiabilidade é muito importante. Perfeito. Andrei, quando, entrando ainda no campo da internet das coisas aí, isso aí, na minha opinião, quando isso estiver efetivamente funcionando do ponto de vista de larga escala, é uma quantidade de dados violenta. Eu imagino que existe nuvem para armazenar tudo isso e o segundo ponto é a parte de segurança. O mercado está se preparando do ponto de vista de segurança para uma explosão de dados que vai acontecer com a internet das coisas? Se você parar para pensar quanto espaço físico gasta um centro de processamento, enfim, dá para contar em pouco tempo todos os CPDs ao redor do mundo, os principais serviços web e eles estão montados em cima de escalabilidade. Hoje, máquina virtual para lá e para cá, então, criou-se uma estrutura generativa e recursiva de escalabilidade para serviço. Então, acho que isso não tende a ser um grande problema. Eu acho que hoje a gente já tem bastante comprometimento nosso como sociedade em relação a mídias digitais. O nosso dinheiro está no banco, basicamente. Até outro dia, não tanto outro dia, o dinheiro estava em ouro, depois o dinheiro esteve em redes quase que intranet de banco, enfim, não tinha uma permeabilidade para o usuário conversar com o banco e que o banco está conversando com o Banco Central, por exemplo. E hoje a gente tem, enfim, o que mais que a gente tem, sabe? Eu não sinto nenhum medo disso, assim, acho que a gente já está lidando muito bem com isso. A questão é quanto que a gente pode deixar para trás arquiteturas e tecnologias mais de legado, que aos poucos acho que a sociedade vai abandonando. Então, o próprio lastro de ouro foi um legado que ficou para trás e ainda é um asset de investimento, mas virou o jogo do que é o valor. Tem que seguir para frente, tem que ir com cuidado, com regulação e aí acho que tem um aspecto governamental muito importante, acabou de entrar a lei de proteção de dados. não é a segurança de alguém roubar o dado, mas é a segurança de quem é que possui o dado e eticamente o que está fazendo com isso. O medo não é o ilegal, acho que o medo é mais o legal, que merece discussão, regulação, que eu acho que é bem o papel do governo mesmo fazer. Eu ia fazer uma outra pergunta agora, mas eu acho que eu vou deixar para o próximo bloco, porque vai ser o bloco que a gente vai falar de futuro mesmo, de coisas punks, estou falando de download cerebral, de coisas bem loucas. Então, eu vou finalizar esse segundo bloco, agradecer para caramba essa participação e a gente vai agora, pessoal, legal que vocês estão acompanhando agora o terceiro e último bloco com o Andrei. Valeu, vamos nessa. Future Hacker. Life. Path. Future.